e fala pessoal beleza voltando aqui com mais um vídeo pra vocês e hoje vim trazer aqui um receptor de sinal wi-fi né o que ele faz ele e lamenta o sinal do seu wi-fi né tanto você pode deixar o wi-fi o roteador nenhum lugar e pegar o cabo do roteador e mandar pra pra esse bichinho aqui que tiver que vai estar em outro local ou na sala ou na cozinha no quarto para estar melhorando o sinal vamos lá voltar abrindo ele aqui pessoal logo é mostrar a especificação apaguei isso aqui nele lembrando que na shopping um que parece com ele vou deixar aí deixar o print talvez deixe o link é ele tá no valor de 46 43 paguei 99 de duas vezes aqui é ele é um ele é universal né pra qualquer roteador ele ele é 300 300 metros alguma coisa assim ó aqui tá vendo aqui a especificação a beleza o 2.4 é alguma coisa da tecnologia de hoje mas especificação aqui ó sobre antena e tal e se vocês quisessem dar uma pausada no vídeo aí o nome dele é o arly n mini rote rote né e aqui tenha mostrando como que ele funciona né é isso aí eu vou fazer aqui pessoal comprei é isso aqui vou tá abrindo eu vou tá abrindo eu vou explicando pra vocês eu comprei esse aqui pessoal porque é eu jogando futebol aqui a internet deve caindo que o roteador fica em outra casa eu já comprei também esse cabo comprei um cabo de 10 metros né cabo de internet que vocês vão ver eu instalando aí beleza tá abrindo aqui ó esse negocinho aqui ó beleza e aqui pegar a entrada da internet não sei se ele ele pega o sinal do wi-fi né o outro sinal do wi-fi sai e joga pra esse e aumenta lá mas vamos testar vou testar aqui vamos ver como que isso aqui funciona né tirar esse plástico aqui ó tem essa luzinha e aqui é tomada para padrão aqui de brasil não vem manual vem só esse cabinho aqui talvez para botar ele próximo do roteador né mas no meu caso eu não quero lá próximo quero aqui em outra casa e vocês vão acompanhar primeiro eu vou tá passando esse fio aqui pessoal vou gravar quando eu tiver tudo tudo certo aí beleza pessoal aqui ó eu não testei aí já botei na entrada lã né tá vendo aqui ó lã isso aqui é pra pra jogar para outro receptor ou roteador também então vou gravar quando o fio vai comprei 10 metros sabia que dava aí aí ó tá vendo aqui ó tá vendo aqui ó passei ele por aqui agora vamos lá vamos inventar o roteador e aqui ó 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 nenhuma desentrada da internet né e aí ó e aí ó esse cabo azul beleza beleza agora vamos lá ligar depois eu procuro um jeito de botar ele mais aqui em cima uma extensão alguma coisa assim que aqui fica muito perto para o menino não mexer lembrando que aqui tem um botão de reset mais algumas informações dele aqui ó beleza e esse botão hps vamos ligar ele ligado lá internet já tem né vamos ver aqui aqui pessoal ele vem sem a senha né então pra gente já conectei nele aqui né se não é bem tá bem forte aí vamos ver no uma coisa depois ó vamos precisar daquele IP né então pessoal para não ficar um vídeo tão grande vou deixar a parte 2 aí no card e na descrição aí pessoal como configurar ele beleza tanto via wi-fi e via cabo